É interessante pensar a respeito dos pés. A Bíblia diz que há um elemento na armadura de Deus. Lá em Efésios 6 fala que nós devemos calçar as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Nossos pés calçados na sandália da preparação do Evangelho da Paz significa que nossos passos serão passos direcionados para lugares certos, para lugares corretos. Quando o soldado usava as sandálias próprias, ele evitava pisar em espinhos, pisar em pedras e cortar o seu pé. Quando nós estamos vestidos com a sandália da preparação do Evangelho da Paz, nós estamos caminhando no caminho certo e o caminho é Jesus Cristo. Não esqueça disso. Pense sobre isso. Onde você está pisando? Você está pisando em solo bom? Solo preparado para a semeadura do Evangelho? Medite sobre isso. Tenha um bom dia. Esse é o Café da Manhã com o Cleber Soluvalho. Inscreva-se neste canal, comente, compartilhe e curta!